Hoje o ministro da Fazenda, Guido Mântega, participou de uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Entre os assuntos, geração de emprego e controle da inflação. O ministro fez um balanço da economia brasileira. Segundo Guido Mântega, a política adotada pelo Banco Central norte-americano, o FED, de injetar dinheiro na economia dos Estados Unidos, fez com que o dólar se valorizasse em relação às moedas dos países emergentes, como a China e o Brasil. Ainda segundo Guido Mântega, a crise financeira internacional de 2008 continua afetando as economias de todo o mundo, mas o Brasil se preparou para enfrentar os efeitos dessa crise, mantendo o mercado interno sólido e controlando a inflação. Eu afirmo que a inflação está sob controle, a inflação de alimentos está debelada, ela está caindo, a dona de casa pode verificar isso nos supermercados. Nós fizemos uma desoneração da cesta básica e todos os produtos da cesta básica que nós desoneramos estão com preços caindo. Ele destacou que o Brasil gerou um número recorde de empregos formais em 2003 e 2013 e que isso gera mais confiança do investidor internacional. Nós geramos nesse período quase 20 milhões de novos empregos, o que absorveu toda aquela margem de desemprego que havia no país antes desta época.